Até uns 500 por aí, porque hoje em dia está tão difícil, até no máximo uns 500 em neto doméstico. De 500 a mil reais, acredito que dê para comprar muita coisa boa. Segundo a sondagem da Fecomércio e do Sebrae, 26,7% dos paranaenses vêm em vantagem na Black Friday. Essa parcela é menor do que em anos anteriores. Os resultados evidenciam que as lojas precisarão baixar os preços efetivamente para conquistar a confiança do paranaense e o motivar a gastar. Segundo o presidente do Sindicomércio, Ulisses Piva, a previsão é de um aumento de 5% nas vendas em Pato Branco e região em relação ao ano passado. O pessoal do interior, realmente, eles recebem no quinto dia útil e o décimo terceiro aqui, a primeira parcela seria dia 30, os comerciantes, as empresas que conseguirem pagar o décimo terceiro, lógico, né? Que estão bem, temos uma dificuldade muito grande com as empresas com problema sério de caixa, mas acreditamos que tudo se resolva. Dentre os produtos mais comprados na Black Friday estão os eletrônicos, com 86% da preferência do público e também itens de casa. Estou tentando comprar uma mesa que eu estou precisando. E até quanto você pretende gastar? Ah, eu vou ter que gastar o décimo e parcelar o resto, né? Porque só o décimo não dá a mesa, né? É cara, né? Mais eletrodoméstico, né? Porque sempre, geralmente, quebra, estraga durante o tempo, né? E daí a gente aproveita, né? Comprar aquilo que está mesmo precisando, às vezes faltando, né? A gente aproveita essa data. A expectativa de quem trabalha no comércio é grande para receber os clientes. Nossa expectativa, ela é muito grande, né? Porque são muitos produtos que vão estar praticamente abaixo do preço de custo, né? Então, é oportunidade para o nosso cliente, né? Que espera por essa oportunidade para comprar produtos realmente que valem a pena e produtos que são realmente em conta, né? Então, muita gente espera por essa oportunidade, por essa semana, né? De Black Friday e vem aproveitar as promoções. Estamos com a expectativa boa que os clientes venham, que a gente consiga alcançar os objetivos aqui da loja, de todo o comércio de Pato Branco, para que ele possa gerar esse montante de dinheiro juntamente com as promoções, né? Que todo mundo saia satisfeito, todo mundo vende e todo mundo compre. Seria essa a nossa maior expectativa para esse Black Friday.